Olha aí o que veio na sexta, ó, uma palma de banana, dá pra você comer à vontade, porque tá bem, né, verdinha. Aí vem aqui, ó. Alice, abre aqui pra nós ver o que é que tem aqui dentro. Aqui. Cuidado na minha cadeira aí, que isso é relíquia. Aí vem aqui, ó, chuchu, tá bonitão, batata, maçã, cenoura, vem bastante, ó, beterraba também, ó. Beterraba, olha. Bastante coisa. Aqui dentro tem a batata, ó, tá? Meu Deus. Certo. Aí um macarrão de um quilo, olha isso. Na caixa, vem primeiro esse papel. Pra você aprender que... Vizinhar, pra quem não sabe. É, irmã? Aí vem, ó, suquinho de caixinha. Isso aqui. Farinha de mandioca. Feijão preto, terra viva, esse açúcar mascavo, que é uma delícia, dá puro canto. Pura cana, né? Doce de banana, o leite em pó, que eu amo. Mais um doce e doce de químio.